E o Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos do Sisu, do ProUni e também do Fies. Rodolfo Pagini está de volta, vai falar com a gente agora sobre o motivo dessa antecipação, explicar direitinho o que aconteceu. Então conta pra gente, Pagini. Bom, Andréia, segundo o MEC, essa antecipação é para poder alinhar as datas desses processos seletivos com o calendário das universidades particulares e também das públicas. Então teve por objetivo antecipar um pouquinho para que os estudantes pudessem fazer isso com mais calma. O Sisu, então, ficou assim. As inscrições começam no dia 16 e vão até 24 de fevereiro. ProUni, 28 de fevereiro a 3 de março e Fies, 7 a 10 de março. Lembrando que esses processos seletivos têm como base a nota que o estudante tira no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, em relação à quantidade de vagas em cada um desses processos seletivos, seja o Sisu, o ProUni ou o Fies, o MEC deve divulgar o edital já a partir do mês que vem, em janeiro de 2023. Então os estudantes vão poder consultar as vagas, os locais oferecidos, quais universidades e a partir de fevereiro, então, começam as inscrições para esses processos seletivos. Andréia. Tá certo, Pagini. Obrigada pelas informações. Até mais.